Você não tá na boca da perna, vai deixar a mulher da louca A perna do que a da boca, que liga a vida louca Ela quer gozar Oi Deus, tá vendo o que eu queria Que nós desse certo, mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da perna, vai deixar ela molhada, louca pra sentar A perna do que a da boca, que liga a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho A cor só se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu batucar no peito, eu batucar no peito, eu batucar no fundo Estus eu, eu machucar só um pouquinho A rosa se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu batucar no peito, eu batucar no peito, eu batucar no peito Eu sou mais doente Eu sou mais doente Eu sou mais doente Eu sou mais doente Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de pica-verro Mas se não quiser tô te esperando aqui de pica-verro Se é que landa, não vai dar uma erva Deixar uma olhada, não vai dar uma erva E pensa pra si, a dor vai dar uma erva E pelo amor vai dar uma erva Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu tô te esperando aqui de pica-verro Eu tô te esperando aqui de pica-verro Tchau, 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 t Obrigado.